Acho que a gente deixou isso claro no nosso discurso, a gente deixou clara a necessidade da ONU, sabe, voltar a ter um papel muito importante. A ONU teve muita força quando ela foi criada para criar o Estado de Israel e agora não tem nenhuma força para criar o Estado palestino, ou seja, é importante criar para que os dois vivem em paz, de forma harmônica, como vive outras centenas de países no mundo.